Bom dia, começando mais um Cerveja Lenta News, edição de número 142, eu sou o Haroldo Neto, trago para vocês uma notícia do site www.embalagemmarca.com.br e fala sobre a taça ou a Copa Libertadores da América. Amistel lança lata temática em alusão a Libertadores da América. A Amistel apresenta seu novo rótulo temático em alusão Comebol Libertadores, principal torneio de futebol das Américas. A nova lata estará disponível em todos os pontos de venda para os parceiros da marca até o mês de novembro. Durante o período que antecede a final entre Flamengo e Atlético Paranaense, a Amistel segue também com a promoção abre aspas, um brinde a Comebol Libertadores, fecha aspas, que levará 10 pessoas, sendo 5 sorteados e seus respectivos acompanhantes para assistir a final do torneio, que acontecerá no dia 29 de outubro no Equador. Além de acompanhar o jogo, os ganhadores do sorteio também terão um ano de Amistel grátis. A promoção, valida a pena para maiores de 18 anos, teve início no dia 1º de agosto e terá validade até 10 de outubro. Lembrando que o Cerveja Lenta é um passeio ao redor do mundo através de um gole de cerveja. Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comentem. O nosso muito obrigado e até mais!